Posso-te fazer uma pergunta? Eu ando a pensar nisto há algum tempo e eu gostava que vivêssemos juntas porque eu gostava de passar mais tempo contigo aliás, eu gostava de estar sempre contigo ouvi uma voz depois de chamar-me e comecei a ouvir aquele ruído mas mais alto eu não faço ideia de como alto era é uma pessoa, uma mulher que mulher? Você está aqui dentro da minha cabeça Sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Achas que se pode morrer num sonho? Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui!